Programa Mulher Brasileira Entrevista O dia 21 de março é marcado mundialmente pelo Dia Internacional da Síndrome de Down e segundo o Ministério da Saúde, o país tem cerca de 270 mil pessoas diagnosticadas com essa alteração genética. Vamos saber mais detalhes da Síndrome de Down, ouvindo o pediatra Dr. Paulo Roberto Mora. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Mulher Brasileira, Dr. Paulo Roberto. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos ouvem. Obrigada por separar aí um tempo da sua manhã para conversar aqui com os nossos ouvintes e falar sobre essa Síndrome, que são pessoas tão especiais. Como é que acontece a Síndrome de Down? Vamos explicar para os ouvintes. É, a Síndrome de Down é uma alteração na genética do paciente, né? Todos nós temos dois pares de 23 cromossomos. Peço fazer um total de 46. Um determinado cromossomo, o número 21, ele se replica irregularmente. Então, em vez de 46 cromossomos, nós vamos ter 47 cromossomos, tendo o cromossomo 21 com 3 unidades. Certo. E aí, a partir do momento que a concepção do bebê com a Síndrome de Down, e aí é diagnosticado, né? Quais os primeiros cuidados que os pais devem adotar com o recém-nascido, doutor? Olha, o primeiro, o cuidado mais, vamos dizer assim, mais relevante é você evitar o pré-conceito, literalmente, o pré-conceito. Você, desculpe até um pouco a groteria, mas você não tem um vegetal na sua mão. Você tem um ser humano que tem chances de desenvolver e ser útil, né? A visão do portador de Síndrome de Down, graças a Deus, avançou muito nesses 50 anos. Pois é, é verdade. Há 50 anos atrás, você ter um filho com Síndrome de Down era uma coisa... Ah, ele vai ser totalmente dependente. Meu Deus, o que fazer? Por que isso? Agora não. Agora nós temos um problema, sim, nós temos um problema, onde temos que atuar mais precocemente possível. Ele precisa de mais atenção do que um indivíduo que não tenha essa alteração genética? Sim, com certeza. Mas ele como uma boa semente, dá bons frutos. Sim. Simulado corretamente. Sem dúvida, né? É lindo ver, principalmente a imprensa, a mídia também, claro, dando oportunidades, que é o mais importante. Todos nós, todo ser humano, precisa de oportunidade. A gente vê atrizes, atletas, artistas, fotógrafos. É lindo demais. Tem até um... Acho que, não lembro se são amigos que abriram uma pizzaria, se não me engano, em São Paulo. Então, assim, é lindo demais. Ah, doutor, a síndrome, ela é hereditária ou não? É só realmente uma falha genética? Veja bem, ela não é hereditária. Ou, aliás, ela pode até ser hereditária. Discute-se muito a respeito da fertilidade do portador de síndrome de Down. Hoje, sabe que eles podem se casar e podem até ter filho. É mais difícil, mas podem ter filho. Dois portadores de síndrome de Down, quando se casam, você tem a chance de 80%. Aí, sim, ele se torna uma coisa hereditária. Mas, via de regra, alteração cromossomial, você tem vários fatores que podem favorecer, como a idade avançada da mulher, como também a idade avançada do homem. E, doutor, existem algumas doenças que eles têm propensão a ter, problemas do coração quando criança ou adolescente, e tem algumas outras doenças que eles ficam mais propensos, ou isso já está mudando? Bom, geralmente, o portador de síndrome de Down tem maior probabilidade de ter problemas de coração, cardiopatias congênidas, mas nada que não possa ser corrigido. Por exemplo, você, nos exames pré-natais, onde você faz uma ultrassonografia, você pode detectar se aquele ser tem problema de coração e se preparar para isso. Se for o caso cirúrgico, se não for o caso cirúrgico, mas o importante é você se preparar. Não é nada fora do normal, não é nada onde não tenha remédio. Nós temos que nos preocupar também, porque a grande, vamos dizer assim, ênfase é no problema de tônus muscular. Teoricamente, pela incidência, ele é mais relevante do que o problema cardíaco, do que o problema respiratório, onde você tem que incentivar, você tem que fazer fisioterapia, você tem que fazer cuidados para que ele possa amadurecer o tônus mais rápido do que se não houvesse essa fisioterapia. Esse tônus que vai mantê-lo em pé, que vai ajudá-lo a falar e aí por diante. Doutor, tem alguns outros tratamentos que garantem qualidade de vida para quem tem síndrome de Down? Ou seria só esse mesmo que você falou, se toda do tônus muscular? É a terapia, é a estimulação em todos os graus, estimulação cognitiva, quando você estimula o aprendizado, eles não... Chamá-los de retardados é um rótulo injusto e totalmente inadequado. Completamente. E tem, sim, uma dificuldade maior em aprender, mas não uma impossibilidade. É frisar bem a diferença entre dificuldade e impossibilidade. É verdade, doutor, porque a gente ainda bem, como o senhor citou, que isso vem mudando a imagem e o tratamento dado às pessoas com síndrome de Down e a gente tem que incentivar mesmo, doutora, a quanto mais divulgar, porque precisam mesmo de oportunidade e de incentivo. Na verdade, vamos pensar a verdade, todo ser humano, toda criança em desenvolvimento precisa desse incentivo e ainda mais essas crianças especiais, que são maravilhosas, que têm síndrome de Down. A gente vê exemplos lindos aí, como citei para vocês, então a gente tem que parar com esse preconceito bobo aí, que as pessoas infelizmente ainda têm, e sim apoiar cada vez mais. E a gente vê artistas também, né, doutor, que têm filhos com síndrome de Down, aí passando mensagens lindas para as pessoas, né? Com certeza, com certeza. Volto a dizer o que a gente começou na nossa primeira entrevista. O maior cuidado é enxotar, despachar, desculpa a linguagem, o preconceito. É verdade. Nos tempos de hoje, graças a Deus, o preconceito está cada vez mais, vamos dizer assim, sendo descartado. Isso é tão importante é isso. Tá, joia. Doutor Paulo, muito obrigada por separar seu tempinho aí para conversar com a gente, nesse assunto tão importante, né? E é sempre bom frisar isso mesmo, doutor, que qualquer tipo de preconceito, que cada vez mais as pessoas tenham consciência, que todos nós somos seres humanos, todos nós merecemos e precisamos de amor e respeito principalmente, né? Qualquer ser humano, em qualquer condição, respeito ao próximo, tem que ser em primeiro lugar. Exatamente. Fazendo isso, o mundo vai ser bem melhor. Verdade, doutor. Gostaria de deixar contato para a gente, doutor Paulo? Olha, não. Não há necessidade, não. Foi só um prazer. Vamos dizer assim, a minha maior alegria é poder passar essa mensagem, né? E eu agradeço... O que o comportador precisa? Vamos lá. Ser respeitado. Sem dúvida. Como ser humano. Só respeite-o como ser humano e pronto. Já temos um indivíduo. Já ajuda. Já é o início perfeito, né, doutor? Muito obrigada mais uma vez por conversar com a gente, doutor Paulo. Obrigada por disponibilizar seu tempo para nós e pelas informações tão importantes. Tenha um excelente dia. Para vocês também. Muito obrigado.